O like em 3 segundos e comentar Minato, eu vou dar um coraçãozinho No seu comentário, até rimou hein papai Vamos lá Pelo Naruto em 3 E... 2 E... Oh Conseguiram? Então agora fica o vídeo que tá muito Legal e cheio de kunai do Minato Estou voltando Pra casa com o verdadeiro Jounin, porque eu sou o Jounin E a gente, Joun, Jounin Poderoso E destemido Super Jounin, Amikaze Uzumaki Uhum Papai, você tá fazendo comida com mel de novo? Tô cozinhando, é? Papai Como hoje é você Você, você, você Não se preparar, sabe? Pra quê? Pra quê? O exame sunin Olha seu exame Amanhã, na verdade Tem certeza? Tenho Mas não se preocupe Que o raio amarelo de Konoha Sempre está preparado Tipo, eu sei que eu fui muito Contecorado cedo Por causa de que Eu fui treinado Pelo Minato e tudo mais Mas eu vou ter que fazer por causa da minha idade Entendeu? Pra mostrar pros outros alunos Que eu posso competir também E você não tá com pressão Só por ser filho do Hokage, né? Não, eu já tô com muita pressão Me ensina aqui Pera, pera, pera Ninguém tá, tipo, colocando pressão em você, né? Tem que passar Que é filho do Hokage Sabe a kunai que você usa, então, né? Eu tô aprendendo a perfeição a ela, ó Certo Porque se, tipo assim, o professor fala assim Pensa em força, sabe? Aí eu falei, kunai do meu pai Aí ele começou a falar Não, mas a kunai do seu pai tem um estilo Ele usou Rasengan e não sei o que lá E aí eu falei Não, confia E esse era seu sensei, sensei? É? Eu acho que eu vou te colocar com outro sensei, viu? Uau Eu acho que eu vou te colocar com o Jiraiya Ah, Jiraiya, ele é legal Ah, mas posso te falar uma técnica, filho? Ah Você leva várias kunais, né? Aham E aí na... Tipo, quando você for batalhar com alguém Você joga várias pro ar Ah, pera Aí a gente faz o quê? Aí você consegue se teletransportar em várias kunais ao mesmo tempo Ah, tipo Uma vez, filho Ai, ai Uma vez o seu pai conseguiu acertar o Raikage Pera, o Raikage? Você sabe que ele é muito veloz, né? Nossa, ele é mais veloz que a velocidade É, mas ele não era mais veloz que a minha kunais Olha Oi 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 Nossa, é muito rápido Isso aí é um instante, né? Isso funciona contra Jutsu também? Hum, como assim? Por exemplo, se eu jogar uma super... Uma super bola de fogo Você consegue transportar a bola de fogo também? Consigo, mas usa mais chakras aí Ah, entendi Tipo aquela vez que você defendeu uma biju dama, né? Hum, quem te contou essa história? Ah, alguém Alguém, né? Alguém, né? Tá, 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 tá Deixa eu ver se eu tô fazendo certo Aqui Aí usa o poder de vento Pou, 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 pou É assim? Bom, eu prefiro usar o Rasengan, né? Olha aqui, ó Eu fiz a espada de ventinho, ó Espada de ventinho, é? Aham, você gostou? Gostei! É, gostei, né? Eu tenho a minha espada de diamante também Diamante, é? Ele usa diamante Olha só isso aqui, ó Cadê você? Tá atrás de você? Ó, quer ver ela, ó Olha como é que ela é bonita Ele vai vender, né? Oh! Ai, doeu Doeu, papai! Vou vender Não Não vai dormir nada Mas é um Hokage, você nem precisa de vender Ah, é verdade, né? Falando nisso, você ainda é muito ocupado Não anda muito ocupado Como não? Bom, eu tenho que fazer as coisas de um Hokage, né? Uhum E depois eu tenho que conferir, tipo assim Garantir Que sua mãe não me destrua Ah E depois cuidar de você Ah Você Olha Subidão Eu tô te achando Eu conheço suas técnicas Ah não Subidão Eu consigo sentir suas técnicas Ah não Ah não Ah não, para Cadê você? Ô papai Que? Pode te falar uma coisa? Pode O meu amigo que tá comigo, né? Treinando, sabe? Com quem a gente tá treinando junto? Quem vocês tão treinando junto? É o Shisui e Itachi lá O Shisui? Ah, ele é um ótimo ninja, sabia? Ele é, eu sei Ele tem um poder muito brabo, sabia? Uhum Eles são um genjutsu lá que fica... Todo mundo acredita que é real É, eu ouvi falar desse genjutsu dele É então Tanto que o meu pai já foi Kazekage, Haikage e Mizukage também, né? Pera, como que é? Ué, não é isso que você é? Eu não Não? Não, eu só fui Hokage Será que eu caí num genjutsu de alguém? Ah, não Você não tá sendo controlado a vida inteira, né? Não é que eu sou controlado Mas acho que o Shisui esqueceu de desativar esse genjutsu de mim E por que ele é tipo? Porque a gente tá treinando Pera Se ele usou esse genjutsu em você Era um genjutsu normal ou era o genjutsu especial dele? O especial dele Ah, não, 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 não O quê? Isso é horrível, filho Por quê? Sabe o Fugaku? Aham Ele ficou um pouquinho bravo que eu virei o quarto Hokage, né? Sim E eles querem fazer meio que uma rebelião na vila Pera, você já sabe disso? É, eu já sei, porque eu consigo chegar lá, ouvir e vazar, né? Aham E aí a gente usa esse genjutsu do Shisui nele Então, será que ele descobriu já? Não, mas ele só pode usar agora daqui a 10 anos Ah, não É, é que ainda há 10 anos que pode usar Ah, não E se ele for fazer o seguinte, ele colocar um genjutsu nele mesmo, fingindo que ele nunca usasse esse genjutsu Não vão ser assim, filho É o poder do Magankyo dele Tem o temporizador lá É Cada segundo, assim Então já sei, eu com o Hokage vou colocar o treo pra resolver isso Eu É, é só o Fugato, só tem o Magankyo do Sharingan Vai Eu É só o pai do Itachi E meu irmãozinho da peça nascer e vai vir essa revolta Hein? 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 Não vai ter uma revolta Tem certeza? Confia Confia, né? Olha, eu já ouvi falar esse confia, hein? Confia Né, Cuxina É, Minato Você tá com medo da mamãe? Não, jamais A primeira tá vermelha? Jamais O que que foi, papai? Conta pra mim, vai Conta aqui que você tá meio assim, tenso Sua mãe é meio brava, né? Eu sei que ela é brava, mas ela tem o motivo de ser assim É, ela tem a curamba dentro dela É, então E aí? Não sei se você sabe, filho Mas quando você nasceu, a gente colocou mais de cem minhas pra cuidar de você É, eu sei Mas não colocaram a curamba em mim também, né? Eu queria a curamba um pouquinho Como assim queria a curamba? Ah, um pouquinho de chá, que era a curamba Não E o próximo filho, vocês vão colocar a curamba pra casa, preferindo? Bom, talvez sim Quê? Não É? É Só não é? Não Ah, não De quem foi abriu essa ideia de pendurar um pneu em casa? Aqui, ó Um arquiteto? Um arquiteto misterioso Falando nisso O que que é pneu mesmo? Também eu achei Também eu achei Ah, não Tô vazando Tô indo lá comer ame Não Posso ir lá comer ame? Não Tô indo Não Tô vazando de fininho Tô quase chegando lá Ah, não Agora eu vou voltar pra casa Voltar, é Ah, não Vai lá dentro, papai Que foi, Minato? É nada Não, vou conseguir O corpo tem que aconar, hein Beleza Papai, se você fizer isso Você pode teleportar do nada pra casa Ah, é verdade, filho Ah, não Você Ah, não Você selou o porco sem querer Ah, não Não, não Não Cuidado, papai Tá Tá, então Como que Dá uma ideia Como eu posso resolver Então esse problema Do Uchiha A gente contratar um ninja Aham Lá de dentro do Uchiha Aham Vai resolver tudo isso Daí a gente pode colocar qualquer ideia pra ele E ele resolve isso Boa ideia, vamos lá Mas tem que ser um ninja bem poderoso, né Bom, pode ser o Itachi Que o Itachi sola É O Itachi O Itachi sola Você sabe como ele é meio emocional E acaba resolvendo as coisas Muita, né Ah, mas você sabe que ele vai solar qualquer um, né Ele sola qualquer um Eu sei Porém O Shisui é mais adequado a isso, não é Hum Pode ser também, né Tá A gente só tem que tomar cuidado pro Danzono Escutar isso É verdade, né, mano Você sabe como ele é perigoso É, eu sei Eu não gosto nem um pouco dele Uhum E aquele outro tal de Orochimaru também, não É Tá bom E aquele tal de Jirairo também Não, mentira, o Jirairo Toma de Jirairo, eu sei Eu tô brincando, Jirairo é legal Só que só tomara que ele não fofoque pro Orochimaru, né É, que ele é bem amigo do Orochimaru, né Vamos lá resolver Tá, bora